É, exato, Jonathan. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, terça-feira, a Polícia Militar de Minas Gerais lança em todo o estado a Operação Segurança do Campo. Aqui em Patrocínio, nós contamos aí no reforço da operação, além de policiais militares aqui do 46º Batalhão, que vão atuar na zona rural dos 10 municípios que compõem a unidade, policiais do meio ambiente, policiais da Polícia Poloviária Estadual, policiais civis que estão participando conosco e a aeronave Pérez de Uberlândia, que está aqui para dar apoio. Nós vamos ocupar pontos estratégicos na zona rural para trazer mais segurança para a nossa comunidade. Sim, nós temos desde 2016 aqui na nossa área do Quadragés no Sexto, cidade de patrocínio e região, reduzido ano a ano a criminalidade, mas estamos tranquilizados. Pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar cada vez mais, integrado com os demais órgãos de segurança pública, em conjunto com a comunidade. Nós citamos o Conselho Rural de Segurança Pública, que representa a comunidade aqui na área de patrocínio para poder discutir estratégias e cada vez mais trazer segurança para a população, até porque nós temos plena convicção que na cidade aqui de patrocínio e região, ela é movimentada pelo agro. Então, nada mais justo que a gente realmente investir na segurança rural para trazer mais tranquilidade para quem trabalha e mora no campo. O Conselho Rural de Segurança Pública tem investido recursos próprios aí, que também tem feito campanhas para ajudar a Polícia Militar a aumentar o número de leitores de placa. Então, nós temos um projeto chamado Escudo Digital, um projeto maior, que tem por objetivo colocar câmeras de leitores de placa em pontos estratégicos da nossa zona rural, em patrocínio e também nas cidades circunvizinhas. Esse projeto está em andamento. Algumas câmeras já foram instaladas. A última delas foi aqui no São Benedito, acessa aqui na 230. No projeto de expansão, a gente está expandindo aí na região do Chapadão de Ferro, na região dos Martins. Enfim, esse projeto está em desenvolvimento e dia após dia a gente consegue, através da parceria do Conselho Rural de Segurança Pública, ampliar esse projeto que vai dar mais segurança às pessoas que moram e trabalham no campo aqui na região de patrocínio. A gente gostaria de ressaltar a participação da comunidade, ela é imprescindível para a gente. Nós tivemos, semana passada, um específico a cumprir mandatos de prisão de pessoas fora de justiça. Isso não poderia, isso não aconteceria com sucesso, é o que acontece, se não fosse participação da comunidade. Nós temos aí o canal 1, como eu disse, de anúncio unificado, onde a população pode ligar, o sigilo é absoluto e passar qualquer informação de relevância para a segurança pública.